E pra você que quer saber sobre o assunto que nós discutimos aqui neste sábado do Você Escolhe, pode também nos acompanhar pelo portal. E o papo é sobre os benefícios do governo às famílias de baixa renda, que continua com a doutora e socióloga e também professora universitária Marisa Barbosa. Doutora, o que são os benefícios oferecidos pelo governo? Bom, os benefícios de modo geral tem a intenção de, tanto da retirada dessas famílias da situação de miséria, do chamado pauperismo, como também a inclusão dessas famílias em programas sociais na área da educação, da saúde, no combate ao trabalho infantil, na proteção às crianças e adolescentes, ao idoso, às pessoas com deficiência. Então, são vários os programas, cada um tem a sua especificidade e todos eles aí são de transferência de renda. E qual que é o principal desses todos? O principal é o Bolsa Família, o mais conhecido, o mais abrangente. Hoje o Bolsa Família no Brasil atende a cerca de 15 milhões de famílias e também em Arasatuba atende cerca de 5 mil famílias. A demanda é maior do que isso, infelizmente não atende a toda demanda. Quem são os principais beneficiados com esses programas do governo? Bom, Mário, de modo geral é a população de baixa renda. Então, esses que são considerados pobres, extremamente pobres, sobretudo em relação aos seguintes programas. O Bolsa Família, o PET, o Pro Jovem, Pro Jovem Adolescente. E tem também o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é um programa de transferência de renda, já com uma renda fixa. É um salário mínimo fixo, que é destinado também às famílias de baixa renda, só que a renda aí já é diferente. E qual que é a diferença desse para o Bolsa Família? Quais são as famílias que são beneficiadas pelo BPC? As famílias beneficiadas pelo BPC são as famílias também de baixa renda, mas o cálculo já é outro. Então, elas têm que ter uma renda de um quarto do salário mínimo vigente per capita, mensal. Então, pega o salário mínimo, divide por quatro. Esse teto é o teto mínimo mensal para cada integrante dessa família. E quem é que recebe esse auxílio, esse benefício, o BPC? Idosos de 65 anos ou mais e também pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, de qualquer natureza, seja ela física, seja intelectual, sensorial, qualquer tipo de deficiência e de qualquer idade. E daí elas têm que comprovar também que elas não têm condições de manter o próprio sustento e nem a família tem como prover o sustento dessas pessoas. E no caso do BPC, elas também têm que procurar o CRAS? Também têm que procurar o CRAS. Lá tem o CAD único, o Cadastro único, onde elas irão se inscrever e participar dessa seleção, que é uma seleção mensal. Bom, e de maneira geral, como a gente pode perceber que houve uma melhoria no dia a dia dessas pessoas? O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem realizado, junto com o IBGE, com o IBGE, algumas pesquisas que mostram exatamente isso, essa melhoria. Por que um plano emergencial se tornou um plano fixo? Existe algum medo do governo de retirar esses programas? Enfim, o que pode acontecer caso saia esse programa do governo federal? Não, se esse programa for suspenso, quem se candidatar realmente terá aí uma perda do número elevado de alleitores. Mas tem muita gente que se preocupa, por exemplo, eu recebo o Bolsa Família, se acabar eu vou perder também? Essa é a grande dúvida, depende de como é feito isso. É, e eu acho que nenhum governo tem a intenção de retirar o Bolsa Família, eu acho que nem deve. Não é o único programa de combate à desigualdade, como eu disse, tem que existir outros programas para combater a desigualdade no Brasil, que é uma das maiores do mundo. O Brasil é entre os cinco países mais desiguais do mundo. Então, é um país rico, mas em que a distribuição da riqueza é muito desigual mesmo. Então, eu acho que o Bolsa Família não deve terminar, acho que nenhum candidato irá fazer isso. Mesmo porque ele, quando ele foi criado, foi criado para ser um programa emergencial, mas com a seguinte condição, a gente vai retirar os programas, porque a gente tem uma situação que não há mais necessidade deles. As pessoas, elas podem se qualificar, elas podem trabalhar, elas podem sustentar a própria família, o que não ocorre no Brasil. No Brasil, o sujeito trabalha oito horas, ganha lá o seu salário e ainda assim precisa da transferência de renda dos governos, seja estadual, municipal ou federal. Marisa, o que é mito e o que é verdade nos projetos sociais? É mito, eu vou pensar bem aqui, mais no Bolsa Família mesmo, é mito achar que as mulheres têm mais filhos para receber o Bolsa Família. Ah, mas eu conheço uma pessoa que isso ocorreu. Mas são casos residuais, os números dos levantamentos, das pesquisas, das auditorias que são feitas para apurar essas irregularidades das denúncias, mostram exatamente o contrário. Essas famílias são famílias de trabalhadores, as pessoas trabalham, batalham. Então, isso é mito, achar que as mulheres vão ter mais filhos para ter Bolsa Família, quem tem Bolsa Família não trabalha, ou que o dinheiro do Bolsa Família é destinado a supérfluos, a bebidas, a outro destino e não a educação e não a saúde da família. Isso é mito no Bolsa Família. E é mito achar também que, se você se esforçar, você consegue. E não é bem assim. Essa senhora que apareceu no vídeo é trabalhadora, cuida dos filhos, batalhadora, e ainda assim ela necessita desse auxílio do governo, caso contrário, como ela mesma disse, faz muita falta. E eu penso da seguinte forma, aqui nessa região que a gente vive, a gente vive no Sudeste, no estado de São Paulo, muitas pessoas ainda não sabem o que é viver numa situação de extrema pobreza. Eu vim de uma das regiões mais miseráveis desse país, que é o Vale do Jequitinhonha, é conhecido como o Vale da Fome, o Vale da Miséria, e lá as famílias cozinham papelão para dar para os filhos, para enganar a fome. Então, aqui, a gente não... E assim, eu tinha que atravessar a rua da minha casa para ver uma situação dessa. Aqui, essa pobreza, essa miséria, às vezes, está meio escondida, está no bairro distante, está na periferia, em outras regiões do Brasil isso não é assim. Por exemplo... Ainda tem muita fome nesse país. Mas as pessoas vão ao CRAS para fazer a sua... E essas pessoas que passam por esse tipo de necessidade, que fazem esse tipo de coisa para tirar a fome dos seus filhos, como que o governo pode chegar e ajudá-las com os seus programas de governo? Então, os programas que existem são focalizados, né? Ou seja, entre os pobres e miseráveis, a gente não tem para todo mundo. É para os mais dos mais miseráveis, né? Por isso que a gente tem que denunciar essas irregularidades, né? Para que essas pessoas, de fato, sejam as pessoas atendidas, né? Os mais miseráveis é focalizado, não é para todo mundo. E os outros que não são atendidos por esses programas? Essas ficam por conta de uma cesta básica que o CRAS distribui, ficam por conta da caridade, da filantropia, da ajuda de um vizinho, né? Do terceiro setor, das ONGs, de modo geral. Ficam nessa situação. Ou seja, não são cidadãos de fato, porque isso não é direito, né? Aquilo que eu dou hoje, a caridade, né? Essa ajuda, isso não é direito, né? Isso é um assistencialismo, porque tem esse mês, o mês que vem pode não ter. Esse mês eu posso te dar uma cesta básica, mas o mês que vem não. Então, isso não é direito. Direito é uma coisa fixa, né? Quer dizer, você tem a segurança alimentar, você vai fazer as suas três refeições diárias, né? Você vai ter assistência à saúde, a gestante vai ter o acompanhamento médico. Isso é direito. Marisa, muito obrigado. Eu que agradeço, Marisa. E você, foi muito legal a nossa entrevista aqui. E você que está nos acompanhando pelo nosso portal, é o nosso conteúdo exclusivo. Aqui, do nosso Você Escolha. Todos os sábados, às 7h20, nós estamos aqui para discutirmos projetos, ideias e muito mais do que nós podemos fazer a nossa melhor parte. E você continue aí, certo? www.sbtinterior.com A gente se fala.